Música Olha o Fluminense no ataque, Caio Paulista domina, apontou, atirou, isolou, caracu, a cerveja aqui é a sua cara. Olha o Fluminense no ataque, André toca para John Kennedy, que bola linda, olha o Luiz Henrique apontou, atirou, defendeu o goleiro, tira a zaga do Santos, Luiz Henrique domina a bola pelo fusão, olha o moleque de Xerê levantou a cabeça, que bola para John Kennedy, olha ele JK, penteou. Olha aí o Luiz Henrique, só daí ele domina a bola pelo meio de campo, que bola para John Warren. JK aciona Luiz Henrique pela ponta esquerda, o moleque enjoado, dominou, penteou a bola, protegeu, ninguém toma a bola no pé dele, olha o Fluminense tentando organizar, mas o ataque, Caio Paulista domina a bola, se rolou todo, quanta diferença, minha irmã. Olha o time do Fluminense saindo pela ponta esquerda, Caio Paulista domina, está cercado, já perdeu a bola novamente, meu Deus do céu, Paulista. Samuel Xavier abre a bola na ponta direita para Luiz Henrique, o moleque de Xerê joga para o meio, olha aí, que bola para Samuel Xavier, olha o lateral vai entrar na área, chuta, tio, goleiro do Santos. Olha aí a dobradinha, Samuel Xavier, Luiz Henrique novamente, botou na frente Luiz Henrique, quem é que segura, jogou para o meio, botou para a ponta de novo, que drible e chutou. Era para tirar o 10 ali, olha a bola tocada para Luiz Henrique, que passe maravilhoso para Iago. É isso aí, fica a pergunta, Luiz Henrique ou Caio Paulista? É isso aí, fica a pergunta, Luiz Henrique ou Caio Paulista?